Aécio Neves, candidato do PSDB, esteve no Rio de Janeiro. Em entrevista a uma rádio, disse que não vai alterar a espinha dorsal de seu programa em troca do apoio de Marina Silva e que vai aguardar a decisão da ex-candidata. Aécio também gravou um vídeo para o WhatsApp em que pede ajuda contra as mentiras da reta final da campanha. No vídeo de pouco mais de 30 segundos, aécio alerta sobre possíveis boatos e pede para que os eleitores acessem o site em caso de dúvidas. Chegamos na reta final e estamos há pouquíssimos dias de poder mudar de verdade o Brasil. E é claro que eles estão assustados. Então, nessa hora, vai vir a pancadaria, vão vir as ofensas, as calúnias. E eu convido você para acessar aécio-de-verdade.com sempre que você tiver qualquer dúvida sobre qualquer tema. Vamos rebater as mentiras com a verdade. E eu peço a vocês que distribuam esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp com os quais você tem a relação. E vamos juntos ganhar com a verdade. O Brasil merece um governo muito melhor do que esse que está aí.